E aí, você gosta muito dos cortes que você vê aqui? Hã? Hein? Então colabora com os ADMs desse canal e dá uma moral aqui pro nosso patrocinador. Renato Cariani, Júlio Balestrinho, Felipe Franco... Pulão verde. E até o corte da firma São Grosso. E você vai ficar de fora? Use agora o cupom CDF se você gosta dos cortes que saem aqui no nosso canal. Ou leia o QR Code. Ou clique no primeiro link na descrição. Tem que suporte! Casal de amigo meu, 25 anos de casado. Separou agora... 25? 25 anos de casado. Separou recentemente. Eu falei, porra, bicho, separou? Ele falou, ah, Matheus, 25 anos de casado. Não aguentava mais colocar o pinto toda noite no mesmo buraco. Eu falei, troca de buraco. Ele falou, pra quê? Pra encher a casa de filho? Troca! O cara só comiu toma da tia. Troca, não. Deixou? Não. Vai encher a casa de filho, tá maluco? O que que é? Torce? Nada. Fala, agora vai ficar... Não. Olha por debaixo da mesa. Entregou assim, ó. É. Não, ele tava fazendo um movimento que entregou o cu arrombado. Desse jeito, assim. Na verdade, a gente pode fazer o movimento, ô carioca, de como o cu peidava. Não, para de... Quando ela casou, bola. O cu peidava assim, ó. Certo. Agora é... É, não tem mais... Não fecha mais. Só o assoprado. Só tá o... Só tá a caverna do dragão, meu amigo. Puta vida. Então, eu tava falando esse negócio de comer açúcar. Não é bom comer muito açúcar, porque... Até esse bem também, que tem um tio meu que tem diabetes, ele emagreceu 45 quilos comendo doce. Ninguém responde nada, cara. Não, eu não quero. Vai se fuder. A gente sabe que vai se fuder. Não, eu não vou falar nada. Você ia fuder a gente, né? Uh-uh. Não. Eu já falei que eu não vou fazer nenhuma. É só piada. Senão, não vai ter graça fazer piada aqui. Tá, tá bom. Vocês vão ficar toda hora na defensiva. Mas comendo doce... É, ele teve que amputar as duas pernas. Bom. Essa eu vi o Vitor Sávio fazendo em algum lugar. Isso não foi aqui? Ai, velho. Tá passando. Que absurdo! Que que é isso? No jogo você não contava essa. Até contava, mas não ia pro ar, né? Era gravado. Nem na praça. Não, na praça. Você não contava essa. Na praça. Na praça. Não tinha jeito, né? Não ia pro ar. Não, eu contava. Eu chegava a contar. Só não iria pro ar, né? Jamais. Caralho. Quanto tempo você ficou na praça? Doze anos. Caraca. Mas ali que a gente projetou pra caralho, né? Não, a minha vida é a praça, né? É. Se hoje eu tô na Record fazendo o que eu tô fazendo, é a praça. A praça, o Carlos Alberto ali, né? E eu agradeço muito o Zé Américo. O Zé Américo que me indicou na praça. O Zé Américo. Ah, foi o Zé? Zé. Que legal, cara. Eu me lembro de conversar contigo por e-mail? Por e-mail. Lembra disso? Pô, sabe que eu tenho esses e-mails ainda? Será que você tem? Devo ter. Você queria ir no Pânico de tudo quanto é jeito. Eu queria participar do Pânico. Eu lembro disso. Uma rádio? É, porque ele era do Ceará e foi pra Campinas. Aí ele falou assim, pô, eu sou humorista de Campinas, mas Matheus, sou cearense e tal. O seu e-mail é carioca ou Marvel Lúcio? Ah, na época devia ser carioca arroba jovempanfm.com.br. Não existe, não existe mais. Não, acho que era o UOL. Marvel.lucio arroba o UOL. Que também não existe mais, graças a Deus. Não, não existe mais esse e-mail. Eu sei. Quer receber pouco. Aí meto no spam. Não, não sei. É, mas enfim, pau no cu. Mas eu lembro de... Aí o Emílio falou assim, carioquinha, tem que arrumar. Tem que procurar uns humoristas aí. Lembra que levava um monte? Aí eu lembro, a primeira vez que você foi na rádio, você ficou louco, cara. O Emílio adorou. Lembra disso? O Emílio gostou pra caralho. Foi bom pra que a gente. Eu lembro disso. O Emílio gostou. E você, cara, você vem com aquele tipo ali Toledo, né? Caralho, metralhadora de piada, assim, do caralho. Uma atrás da outra. Uma atrás da outra, né? Que eu acho legal pra caralho. Mas eu entendi o que o Emílio falou. Quando o Emílio... Eu cheguei a ter essa conversa sobre ficar lá. Ele falou, ô, Cearazinho, se eu te trouxer aqui, você não vai poder fazer isso que você faz, cara. Não ia mesmo. Então eu prefiro te trazer aqui uma, duas vezes por mês e você render o bloco toda vez, que vai ser muito melhor pra você do que você ficar aqui e ser Toledo, que você vai ser um funcionário. Você não vai poder falar essas putas atrocidades que você fala. Como convidado eu consigo segurar, mas como funcionário não dá. E é verdade mesmo. E o véio é foda. Faz todo sentido, né? Pra mim fez na hora. Eu falei, caralho, pra mim é melhor aparecer e falar maiores atrocidades lá no Pânico do que ficar lá todo dia e não poder falar nada. Mas na praça também você dá uma segurada, né? Uma segurada boa, porra. Na praça, tipo assim, eu não falava palavrão. Falava tudo. Chegou no final, já tava... Você não falava palavrão. Você não falou da... Não, oito infinito. O caso aberto, colocava... Não, oito infinito não dá. Ah, oito infinito não. Oito infinito não dá. No Pânico também não deu. Também não deixava. Só aqui. Só aqui. Eu sei sabendo aqui. E eu acho que foi o primeiro grande viral de vocês foi oito infinito, não foi? Foi, claro. Eu acho que foi. Eu acho que foi também. Você queria de qualquer jeito contar o Emílio? Não, o Chuchu aqui não. Não, vai lá contar na praça lá. Ô, Cearazinho. Vai lá no sul. Então, eu acho que o que pegou foi isso aí, cara. E aqui se tornou o que eu nunca pude falar no Pânico, o que eu nunca pude falar na praça. Eu vi um dia aqui, sentei, fiquei duas horas e meia falando tudo que todo mundo queria ouvir. Verdade mesmo. Eu acho que eu nunca mais vou fazer outro podcast igual eu fiz aquele dia aqui. É. Que eu vim, era 7 de setembro. Porque ele foi muito maravilhoso. Eu lembro. Era 7 de setembro. Eu lembro. Era um feriado. Eu acho que a galera não podia vir, não sei o que. Eu vim do Rio de Janeiro. O Oscar não podia vir. Eu lembro até hoje. Foi, acho que foi alguma coisa assim. Eu lembro. São Gonçalo. Eu vim de São Gonçalo. Maravilhoso. Eu vim correndo, cheguei aqui, fiz virado. Maravilhoso. Cara, aquele lá. Estrubou. A galera vê até hoje me falam. Ou daquele lá, ou da piada do negão lá da cada... Do Kid Bengala. Do Kid Bengala, da Laura Miller. Só. Da Laura Miller. Da Laura Miller. Do padre. É, caiu a Bianca e a Laura Miller aqui. Não tem problema. Fala, não, o que que tem em comum uma freira e o Kid Bengala? É que quando fecha a mão, só segura um terço. Eu roubo essa piada direto. Não, essa piada é boa. Cara, você não rouba essa piada. Não, eu não conto no palco, mas eu conto pra todo mundo. Tem que contar no palco. E aí, cara, tem uma piada. Eu falei, tem o que que é freira e o Kid Bengala? Tem em comum. Tem em comum nas mãos. O que? Um terço. No fecho da mão, só pega um terço. Eu juro que eu conto. Mas agora, sabe qual é a merda? Pô, eu vou contar essa. Os caras já viram pra mim e falam assim, ah, um terço. A galera já sabe. Já sabe. Viralizou tanto que a galera já sabe. Obrigada, meu. E galera, pô, não vem com essa. Essa é um terço. Não, essa daí viralizou absurdo, assim. É muito boa essa piada. E outra que viralizou, a gente fez lá no Vilela. Que a gente fez no Vilela. Qual que é? O Vilela me chamou um dia pra fazer uma entrevista, ele e a esposa dele, me entrevistar com a Bianca. Tá. E eu tenho uma piada, a gente fez até aqui também. Mas não viralizou tanto por conta da reação dos dois. Entendi. É o que vocês, eu acho que eu falo, que a Bianca fala assim, ah, porque eu casei. Ele fala, mas por que você casou com a Bianca? Eu falei, não, porque antes eu comia a irmã dela, né? Eu comia a irmã da Bianca, eu fudi muito a irmã da Bianca, arrombei a irmã da Bianca. E depois de um tempo, eu falei, ah, vou ficar com a irmã dela. E acabei casando. E a Bianca, cara, ela começa a chorar. Ela chora, tá. Eu falei, não, eu já falei pra ele parar de falar isso. Cara, a mulher do Bilela, ela vai se constrangendo, assim. Nossa, velho. Ela vai se constrangendo, assim. É a situação, né, meu? Aí vai constrangendo e, tipo, fica um silêncio no ambiente. É, um puta clima de merda. Um puta clima de merda. Aí eu falo pro Bilela, mas eu só casei com a Bianca porque ela é filha única mesmo. Senão eu não teria casado com o cara. Parece que a alma da menina volta do nada. E ela é filha única, meu. Ela tava acreditando, né? Ela tava, como é que o cara faz com a minha irmã? Puta barbaridade. Não, mas o dia que tava lá... E a Bianca triste. Mas o dia... A Bianca chora. Pô, então, velho. É, mas o dia que tava a Laura Amília com ela aqui, bicho, eu juro por Deus, eu não sabia nem enfiar a minha cara, porque... Não sei te explicar. Eu não teria... Você fica constrangido? Não. Mas ontem, quando tava as meninas aqui, você tava todo soltinho. Você teria de coragem pra essas merdas. Mas ontem ele tava todo soltinho, não tava? Eu sou um cara. Com as meninas que tava aqui ontem. Tava soltinho. Tava meninão. Tava meninão. O Zé Jim tá a meninão. Eu gosto do Gizinho. O Zé Jim tá a meninão. Sabe por quê? Porque o Zé Jim não é calórico. Não, não tem glúten. Eu posso treinar depois, sabe? O Gizinho tá caindo bem. Tá caindo bem. É a fase. Tchau. Tchau.